Olá minha gente, tudo bem? Neste vídeo eu quero mostrar para vocês as novidades do iOS 16.1 oficial, tá? Que a Apple acabou de liberar, com certeza quando eu postar esse vídeo ela já liberou. Estou gravando com antecedência porque eu já tenho em mãos aqui, em mãos né? Porque eu estava no programa beta, então já recebi com antecipação. Então, quem está no programa beta, se a Apple mandar alguma correção, eu vou deixar no primeiro comentário fixado, falando que mudou a numeração e tal, mas se a Apple não mandar nada, já está tudo certo, você já está na oficial, tá bom? Então, a numeração de momento é 20B79. Edson, como é que faz para eu atualizar? Você entrando em ajustes, daí você vai em geral, e aí você vem aqui em atualização de software e vai aparecer para você. Como eu disse no meu caso, eu recebi por antecedência, por causa do programa beta. Então, o que a Apple fez? Uma das novidades dessa nova versão. É um update no modem. Tá vendo ali? Um update no modem. Para que serve esse update no modem? Para melhorar as conexões. Wi-Fi, Bluetooth, enfim. Eu uso muito, né? Conectado no Apple Watch, numa caixa de som que eu tenho, no multimídia. Eu uso os fones. E já desde o início do iOS 16, primeira versão oficial, eu já tinha problemas com conexões, tá? E agora houve este update, eu já estive testando essa semana, e graças a Deus agora as conexões estão 100%. Então, é outra coisa que é importante também falar que cada iPhone, ele tem uma numeração de modem. Então, você pode estar aí com o iPhone 8, né? Que iPhone 8 e posteriores, né? Vão receber essa atualização. A numeração do modem é diferente, mas isso não muda nada, tá bom? É só por causa do modelo do iPhone. Aqui em atalhos, você pode ver que agora os ícones estão por categoria e assim, bem mais organizados. E aqui, ainda no aplicativo de atalhos, nós temos mais algumas opções, algumas novidades, como obter foco atual. Temos também, buscar no aplicativo atalhos. Ótima notícia para usuários de iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini e iPhone 13 mini. É que agora, se você entrar ali na área de ajustes, você que tem esses aparelhos, e vier até a opção de bateria, agora, você sim, vai ter também a opção de ativar a porcentagem da bateria. No caso, o nível da bateria, né? Você vai ver que vai aparecer esse botão. Inicialmente, ficaram de fora, mas agora, no 16.1, vocês também vão ter esta opção. Ainda falando de bateria, no 16.1, a Apple também vai liberar a opção de carregamento com energia limpa. Só que isso não vai estar disponível em todos os países, porque não são todos que trabalham com esse tipo de energia limpa. Aqui em Ajust e Apple Store, tem algo muito interessante. Eu acho interessante essa novidade, porque você resolve tudo de uma vez. Conteúdo dentro do aplicativo. Execute aplicativos automaticamente, em segundo plano, para baixar esses conteúdos, antes de você abri-los pela primeira vez. Sabe quando você baixa um aplicativo, principalmente quem baixa jogo? Aí você entra lá, de repente aparece mais um conteúdo extra, e você tem que esperar o download de todo aquele conteúdo extra. Para aí sim, você começar a sua jogatina, ou usar o aplicativo, aqui no iPhone, você vai ter a opção de marcar a opção. Então, quando fazer o download do, enfim, daquilo que você quer fazer, tudo que tiver de conteúdo extra, o que precisa ser baixado, os demais arquivos, se essa opção estiver marcada, ele já vai fazer o download de tudo. Já vem marcado por padrão. Se você quiser, é só você desmarcar. Para quem tem o iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, quando você ativar o recurso Alcançabilidade, que é aquele recurso que você dá uma deslizada aqui na dock, de cima para baixo, então o Dynamics Land, ou a Ilha Dinâmica, ele vai descer junto com a tela. A Apple deu uma aumentada no ícone da bateria, na numeração da porcentagem. Então, olha o que era o 16.0, e agora o que nós temos no 16.1. Dividiu opiniões, né? Muitos acharam que ficou feio, ficou muito grande. Outras pessoas que realmente precisam muito, por causa de algum problema de vista, agradeceram, porque você pode ver que deu uma diferença bem grande. Deixa eu mostrar aqui, ó. É bem perceptível. Se nós formos em ajuste e entrarmos aqui no aplicativo de fotos, pelos ajustes, nós temos uma nova opção. Fototeca compartilhada. Compartilhe fotos e vídeos dos momentos juntos da sua família e amigos próximos em apenas uma fototeca. Então, você já está bem explicado, né? Você vai criar um álbum de fotos, tá? E ali você vai colocar as fotos que você quer, fotos de família e etc. E aí você consegue compartilhar estas fotos com outros usuários do iPhone, tá? Fototeca compartilhada do iCloud. Crie uma fototeca. Você vai criar compartilhada para combinar fotos e vídeos com as pessoas mais importantes para você, tá bom? Só é possível ter uma fototeca compartilhada e quem criá-la fornecerá o armazenamento no iCloud para itens, para todos os itens. Então, você vai criar, você só vai poder ter uma, tá? Ó, já está bem claro. É só uma fototeca compartilhada e assim compartilhar as suas fotos com seus amigos. Lembrando também que o iPadOS, chegou até a notificação ali, eu esqueci de avisar, que o iPadOS também está disponível. Agora, até quem não tem Apple Watch, você não tem Apple Watch, você tem a opção de assinar, tá? O Fitness+. Vamos dar um exemplo, assim, bem simples de entender. O Fitness+, o Apple Fitness, é como se fosse uma... É como se fosse, não. Na verdade, é uma academia virtual. Você se inscreve e aí tem os professores lá para te ensinar. Estava disponível somente para quem tinha um Apple Watch. E agora está liberado para todo o público. Se você entrar aqui no Game Center, agora tem uma nova opção. Permitir que amigos encontrem você, tá? Se você deixar marcar essa opção, ajude seus amigos e amigas do Game Center a encontrar você com mais facilidade, com base no nome que usam para você no aplicativo Contatos. Então, se você entrar ali no aplicativo Contatos, né? E aí você vai olhando lá nos seus amigos. Se ele está no Game Center, vai aparecer para você lá em Contatos que ele está lá. E aí sim você consegue ver os jogos e aí toda a rotina desse seu contato no Game Center. Mas, claro, a opção tem que estar ativada ali nos ajustes, como eu mostrei. Aqui em captura de tela houve uma alteração. Então, vou fazer uma captura de tela aqui. Vou aqui, pronto. Quando eu vou em OK, olhe para onde foi o menu da captura de tela. Vocês lembram que ele saia aqui de baixo para cima. Para quem tem mãos pequenas, dedos pequenos como eu, ficou muito fácil o menu aqui embaixo. Agora você vai ter que fazer um exercício aí para alcançar. Ficou assim, bonito, né? Uma animação legal, tudo. Só que assim, um pouco mais difícil de alcançar. Mas, enfim, deixe a sua opinião sobre essa novidade aí nos comentários. Quando você vai personalizar a tela de bloqueio, a Apple fez algo que facilita muito agora. Vou pressionar aqui, tá? Opa, fazer o reconhecimento. Pronto. Para personalizar. Então, quando eu pressiono aqui em personalizar, já abre as duas opções, né? Tela bloqueada ou tela de início. Antes, aqui no iOS 16, né? Ponto zero. Pressionei. Cliquei em personalizar. E voltava, né? A aba da tela bloqueada. Então, aqui já abre as duas telas. E você seleciona qual você quer fazer. Claro que aqui no Brasil isso não está disponível. Mas, para quem tem o Apple Card também, agora no 16.1, né? Vai ser disponível uma conta assim, como se fossem essas contas do Nubank, sabe? Uma conta assim de rendimento. Mas, como eu falei, aqui no Brasil nós não temos o Apple Card. E ainda falando sobre carteira, no iOS 16.1, você consegue simplesmente apagar, tá? Olha aqui. Apagar o aplicativo carteira. Antes, você não conseguia fazer isso, tá? Mas, agora você tem que... Você tem esta opção. Eu mesmo que uso muito assim, não tem muita lógica eu apagar. Mas, enfim, isso é só a título de informação. Ainda falando sobre o aplicativo carteira, agora é possível você compartilhar também a chave de hotel, pelo WhatsApp, pelo iMessage. Enfim, o leque de opções aí de compartilhamento de chaves continua aumentando. O indicador de carga ou de porcentagem da bateria na tela bloqueada, ele voltou, tá? Não é na parte de baixo, mas sim na parte de cima. Então, deixa eu conectar aqui. Pronto, ele já aparece aqui na tela bloqueada, obviamente, mas assim, quando eu apago a tela e volto, ele está lá. 82% carregado. Voltando aqui para a bateria, a Apple fez uma alteração. Agora, conforme vai diminuindo a porcentagem da bateria, o preenchimento, esta parte de dentro, aqui, esta parte branca, ela vai diminuindo junto. Antes, isso não acontecia. Você pode ver aqui, deixa eu colocar esse bichinho aqui. Aqui no 14 Pro, você pode ver que está em 60%, 67%, e está toda preenchida. Agora, como eu mostrei, ele vai diminuindo junto, né? Conforme a porcentagem vai diminuindo, aqui vai reduzindo também. A Apple também liberou um recurso que ela comentou muito sobre ele no evento, né? A live action. O que acontece? Você que gosta de futebol, né? Você consegue visualizar, melhor dizendo, você consegue visualizar o resultado da partida ao vivo, tá? Em tempo real. A partir da tela bloqueada do seu iPhone, tá bom? Sem precisar entrar em aplicativo. Se você faz algum pedido, né? Alguma coisa, você também consegue acompanhar, tá? Olha ali, bem no meio, pode-se dizer assim, é o entregador. Você consegue acompanhar em tempo real o processo, tá? A caminhada, em que estágio está a entrega. Deixa eu mostrar para vocês esse outro print aqui, mais atualizado. Então, você não precisa entrar no aplicativo. A partir da tela bloqueada, você consegue acompanhar tudo. Se você entrar no aplicativo do tempo, tá? Você vai ver que esta opção de precipitação, ela aumentou bastante de tamanho, tá bom? Não é só por causa que aqui é 6.1 e 6.7 polegadas. Você vai ver que, de fato, realmente aumentou muito. Se você entrar aqui, ó, em ajustes e imagem de fundo, olha como é que a Apple alterou bastante isso. Olha como é que era antes e olha como é que é agora. Então, você vai deslizando aqui, ó, a opção de criar uma nova tela. E aqui vai mostrando as telas que você já tem configurado. E aí, você já pode pressionar aqui em cima, por exemplo, olha. E definir como atual. Já alterou. Então, isso aqui facilita demais. Aqui na opção de editar aqui na tela bloqueada, você vai ver que houve uma alteração no ícone do calendário. Olha como é agora e olha como era antes. Se nós entrarmos aqui em foco, tá? E adicionar um novo foco, você vai ver, por exemplo, aqui, ó, em exercício. Olha como é que mudou a interface atual, né? Olha como era antes e como é agora, tá bom? Não só exercício também. Você pode pegar aqui leitura, tá? Então, houve uma alteração aí na interface. E também a Apple trouxe inúmeras correções, tá bom? Nesta versão, melhorando o desempenho, estabilidade e também dando upgrade aí também na bateria, no rendimento da bateria. Se eu deixei de falar alguma novidade, tá? E você viu aí que eu deixei alguma coisa para trás, deixa aí nos comentários, tá bom? Outra coisa, pode haver diferença no tamanho da atualização, tá? 13 Pro Max, um pouquinho mais de 5 GB. O seu pode ser o quê? Arredonde ou seja um pouquinho menos. Mas, enfim, isso aí está tudo dentro da normalidade. O que nos resta agora é testar tudo, bateria, conexões e dentre tantas outras coisas, trazer um vídeo de feedback completo aqui no canal. Como eu disse, também vou instalar aqui no iPhone 14 Pro e vou fazer um vídeo de análise, um review, iPhone 14 Pro com o 16.1. Agradeço você que chegou até aqui. Se inscreve no canal se não é inscrito, tá? Deixe seu like para fortalecer aí e nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.